Novo dia nasceu Você não sabe por onde começar E acha que tudo já deu Ontem foi duro E quase nada conseguiu Imagino como deve ter sido Mas hoje a ordem é se levantar É mais uma oportunidade Vem me dar sua mão Não perca a esperança Deus é consigo Não vou te abandonar Eu vou contigo É só Deus quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar É só Deus quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Levanta e vá Agora é o sucesso de hoje Desde os fracassos de ontem Levanta e vá Levanta e vá Então vamos Fazer história Ultrapassar as nossas metas Vamos Cantar memórias Inspirar mais pessoas Mas hoje a ordem é se levantar Levantar É mais uma oportunidade Vem me dar sua mão Não perca a esperança Deus é consigo Não vou te abandonar Eu vou contigo É só Deus É só Deus quem apontar É só Deus A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar É só Deus É só Deus quem apontar A estrela que vai brilhar A estrela que vai brilhar Levanta e vá É só Deus Se inscreva no canal